Hoje eu vou te mostrar como pedir restituição previdenciária para o INSS, por isso fique comigo até o final do vídeo para saber tudo sobre esse assunto. E quando você fala em pedido de restituição de imposto, a primeira coisa que vem em mente é o imposto de renda, não é? Pois saiba que o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, também pode ter que ressacir contribuições. Se você desconfia que andou pagando a mais e tem algum valor a receber do órgão, me acompanhe aqui nesse vídeo. E saiba em quais casos isso realmente pode acontecer e como você pode reaver o seu dinheiro. A restituição sempre está relacionada à devolução de valores pagos indevidamente ou em excesso pelo contribuinte da Previdência. Ela pode ser necessária quando há um descuido do próprio contribuinte na hora de preencher o carnê ou por erro do INSS. Confira comigo algumas situações que acabam gerando a restituição de contribuição previdenciária. Uma delas é o pagamento em duplicidade, que ocorre quando o pagamento de uma contribuição ou de um mesmo benefício ocorre duas vezes, seja por erro do contribuinte ou do próprio INSS. Nós também temos a contribuição indevida e caso se há pagamento de contribuição previdenciária acima do que o contribuinte realmente precisa pagar, ele pode solicitar uma restituição. Também tem o cálculo incorreto do benefício, que é quando o INSS calcula incorretamente o valor de um benefício e o beneficiário percebe o erro, também podendo solicitar a correção dos valores devidos. Algum desses cenários bate exatamente como o seu. Então, provavelmente, você tem uma restituição de contribuição previdenciária paga de forma indevida para receber. E dá para reaver esses valores sem precisar sair de casa. E para pedir restituição de contribuição previdenciária, você só precisa preencher uma requisição através do programa de pedido eletrônico de restituição de ressarcimento ou reembolso de compensação. E ele é disponibilizado online pela Receita Federal no portal ECAQ. Confira agora o passo a passo para fazer a sua solicitação. Acesse o site e faça o login utilizando seus dados cadastrados no gov.br. Procure pela aba Restituição e Compensação. Selecione a opção Acessar Perder Comp Web para utilizar o programa direto do seu navegador. Escolha a opção Pedido de Restituição. Preencha o formulário com as informações necessárias. Salve o documento para continuar preenchendo até finalizá-lo e, ao terminar, envie clicando no botão de conclusão do processo. E caso você não consiga utilizar o programa Perder Comp, ou se ele não funcionar corretamente, também é possível protocolar o pedido de restituição do INSS presencialmente em uma agência da Receita Federal. E antes de ir até a agência, procure no site do governo federal, pelo formulário de pedido de restituição ou ressarcimento, preencha. Entregue na Receita junto com documentos que comprovem que você tem direito a receber valores pagos indevidamente, como as guias de contribuição. E verifique se você precisa agendar horário para ser atendido ou se é só chegar. E uma vez feita a solicitação, é só acompanhar online. Para consultar o andamento da sua solicitação de restituição do INSS, basta entrar no portal ECAC da Receita Federal, fazer login usando o seu usuário e a senha do gov.br, procurar pela página Restituição e Compensação no menu inicial, selecionar a opção Consulta Processamento Perder Comp. O INSS não informa se você tem ou não valores para receber. Ao contrário do que acontece no caso de restituição do imposto de renda. E essa verificação precisa ser feita por você ou por um profissional contador da sua confiança, através de cálculos, portanto, contando com a matemática para deduzir se o que foi pago de contribuição realmente era o correto. E é importante buscar compreender também a possibilidade de obter restituição de INSS pago a maior. E a restituição do INSS pago a maior é uma maneira de reaver uma contribuição feita acima do teto previdenciário. E costuma aparecer como um problema comum na vida de profissionais que prestam serviços para mais de um empregador ou de uma empresa como médicos. O teto do INSS representa o valor máximo que uma pessoa pode receber da Previdência Social, como benefício, incluindo a aposentadoria, e ele é reajustado todo ano. Quem ganha um salário igual ou maior que esse teto contribui para a Previdência Social pagando uma alíquota máxima de 14% de impostos e é recolhida automaticamente diretamente da folha de pagamento. Se o profissional atua para mais de uma companhia ou presta serviços para mais de uma pessoa recebendo um salário mais alto, seus pagamentos finais podem ultrapassar o teto do INSS e, consequentemente, ele pagará, de certa forma, os impostos duplicados. E agora eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro tudo isso que eu estou explicando. Se o profissional está atuando em duas empresas diferentes no ano de 2023, vamos supor que pagamento mensal recebido pelo profissional em cada empresa é de R$4.000. R$4.000 vezes 2 dá R$8.000. O teto do INSS em 2023 foi de R$7.507,49. O imposto que deve ser pago pelo profissional, nesse caso, equivale a 14% do teto, que no caso dá R$1.051,04. Mas, como os empregos não têm vínculo nenhum entre eles, cada um acaba recolhendo o INSS individualmente, conforme manda a lei, o desconto acaba sendo de 14% sobre R$4.000 e depois 14% sobre outros R$4.000, que são respectivos nos salários, somando um valor bem acima do teto. E para resolver um problema assim, é preciso informar à Receita Federal qual a principal fonte pagadora do salário mensal para então conseguir que o desconto de alíquota do INSS seja feito em um salário de cada vez, sem ultrapassar o limite. Uma vez solucionada a questão, você pode seguir normalmente com seu pedido de restituição, tomando cuidado com os prazos, independentemente de quão simples ou complexo seja o andamento dos processos por aí. E um contribuinte tem até 5 anos para reaber qualquer valor pago, indevidamente de previdência, contados a partir do dia em que ele envia o requerimento pedindo a restituição. Caso você tenha notado que vem contribuindo indevidamente por muitos meses ou anos, o ideal é contratar uma ajuda especializada de um contador que vai juntar todas as suas guias do INSS, fazer uma análise mais completa de quanto você provavelmente tem para receber. E a parte boa é que o montante sofre correção monetária e acréscimo de juros, sempre levando em conta a inflação do período. Então, por mais antiga que seja a contribuição, você não sai perdendo. Então, pessoal, caso vocês percebam que tenham direito à restituição previdenciária do INSS, não deixem de solicitar para receber nenhum seu dinheiro de volta, porque isso é muito importante. Se tiver ficado com dúvidas, deixa elas aí nos comentários. Esse é o INSS Sem Segredo, canal que ajuda você que é idoso, aposentado e pensionista. Então, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, deixa o like, se inscreve no canal e um abraço e até a próxima.